E a vacinação contra a covid-19 avança em toda a região. Hoje, jovens a partir de 20 anos podem ser imunizados em Presidente Wenceslau, no Oeste Paulista. O avanço da imunização na cidade já reduziu, inclusive, as internações por covid na Santa Casa. A gente vai ao vivo, então, para a cidade de Wenceslau, conversar aí com o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia para você. Como é que foi a procura nesta manhã? Procura bem tranquila aqui em Presidente Wenceslau, viu, Jéssica? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Como é unicamente, exclusivamente, para essa faixa etária, esse início de imunização hoje aqui em Presidente Wenceslau, dessa idade. Por isso que a procura foi bem tranquila nos postos de vacinação aqui na cidade. A gente esteve há pouco no centro de saúde aqui do município e por lá o movimento estava bem tranquilo. Não havia filas. Na medida que o pessoal fosse chegando ali, já conseguia fazer o cadastro da vacina. Já também recebia a primeira dose da imunização. Isso é muito importante, né? O começo aí de uma nova vida para voltar à normalidade. Todo mundo com essa esperança. Enfim, isso tem sido bom, principalmente aqui em Wenceslau, que viveu no começo dessa pandemia um cenário muito crítico, um dos piores da região, né? Que houve aí uma explosão no número de casos e também de mortes. Em consequência disso, né? A gente está aqui em frente à Santa Casa do município, que também viu o número de internações disparar em pouco tempo, né? Quando a situação da pandemia estava mais grave. Santa Casa de Wenceslau, que chegou a ter 25 internações, o número máximo ali de leitos de UTI, né? E esse número agora, com o avanço dessa vacinação, esse número já caiu para mais da metade. Hoje são menos de 10 pessoas internadas e duas apenas são moradoras aqui de Presidente Wenceslau. As outras que estão internadas vieram transferidas pelo sistema CROSS. Wenceslau, que chegou a ter aí, né? Contabilizou, no caso, 109 mortes por Covid-19. Uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes. Então, vive essa retomada de forma gradual dessa normalidade da vida aí. Então, isso tudo tem sido muito positivo com o avanço dessa vacinação público de 20 anos de idade. Hoje, atendimento aqui para essa faixa etária vai até às 3 da tarde nas salas de vacina. Agora, falando de Presidente Prudente, maior cidade aqui do Oeste Paulista, vacinação hoje começa para a faixa etária dos 25 anos. Então, essas pessoas dessa faixa etária podem procurar as 26 salas de vacina no município até às 4 e meia da tarde. E a vigilância também informou que vai fazer uma repescagem para o público com idades entre 28 e 29 anos que não conseguiram comparecer na semana passada em Presidente Prudente. Jéssica. Toda essa notícia, esse avanço da vacinação aqui na nossa região, nos traz um certo alívio. E a tendência, já que a gente está falando aí na queda de internações, como o Nakato trouxe em Presidente Wenceslau, a tendência é que isso diminua cada vez mais, né, Nakato? Então, a gente fica aí na expectativa. Lembrando que é importante comparecer no local, no horário certinho, com o documento para receber esse imunizante. Nakato, obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto